Conheço o responsável de Santo António, que quando se perde qualquer coisa, se aparece, sai o responso certo. E se não aparece, engana-se as pessoas. Por exemplo, eu rezo a resposta, se me enganar é porque não aparece, mas se me enganar é porque não aparece. Eu já me tenho telefonado de Lisboa, a minha cunhada, por duas vezes me telefonou. Uma altura faltava, olha, não sei o quê, há três anos. Diz, olha, não sei, não sei onde me passou, não sei o que era. Traz-me-lhe o responso, a ver se lhe aparece. E rezei, diz, olha, o responso já é certo, grita. Agora se lhe aparece a unha, não sei, vamos lá ver. E apareceu-me, depois telefonou-me a ela, olha, olha Nésia, apareceu. Já estava perdido há três anos. Era uma coisa de ouro, de valor. Já estava perdido há três anos, que não sabia dele. E apareceu-lhe. Santo António se levantou, seus pés e sua santa irmã levou, e seus caminhos andou, e com o Senhor lhe se encontrou. E o Senhor lhe perguntou, António, para onde vás? Senhor, para onde a vós vou? Para onde a mim não virás, que na terra ficarás, e todas as coisas perdidas guardarás. É isto. Reza-se este responso. Se sair certo, aparece. Se a gente se engana, daí não aparece. Quer que lhe diga outra vez? Sim, pode ser. Santo António se levantou, seus pés e sua santa irmã levou, e seus caminhos andou, e com o Senhor se encontrou. E o Senhor lhe perguntou, António, para onde vás? Senhor, para onde a vós vou? Para onde a mim não virás, que na terra ficarás, e todas as coisas perdidas guardarás. O Senhor lhe perguntou, António, para onde a vós, a vós vou? O Senhor lhe perguntou, António, para onde a vós? O que é isso?